Para a tecnologia fazer parte da média empresa, ela tem que estar na estratégia da empresa. A gente não consegue ter uma tecnologia sendo utilizada se ela não estiver na estratégia, na direção da empresa, sendo desdobrada para todas as áreas. Eu acredito que um grande desafio que as médias precisam enfrentar é exatamente a preparação do time. Então, para a gente usar qualquer tipo de tecnologia ou de inovação, a gente precisa que um time esteja capacitado e que esse time esteja apto a usar essa tecnologia. Então, capacitar as pessoas, focar no desenvolvimento do time para as médias empresas, para que essas pessoas saibam utilizar qual que é a melhor tecnologia para gerar mais resultado, para resolver um problema dentro das médias empresas, é bastante importante. Então, eu acho que o desafio de democratizar a tecnologia nas médias empresas passa-se pela capacitação de pessoas, por ter um time preparado para que consiga levar resultados melhores através de tecnologia. Então, tecnologia sempre como um meio para que a gente possa ter resultados melhores. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, acho que às vezes falta recurso, falta investimento, por exemplo, das médias empresas para investirem em comunicação, para investir em questões de fazer conteúdo, em questão de ir para as mídias sociais. Acho que a gente tem um desafio, novamente, de ter pessoas preparadas para usar as novas tecnologias, mas uma vez que a gente tem essas pessoas usando isso, a gente vê tecnologias muito acessíveis. Então, uma outra usabilidade é de planejamento de demanda, que a gente vê aí tecnologias com toda a infraestrutura para poder ser utilizada facilmente e que fazendo um trabalho, por exemplo, de planejamento de demanda muito mais assertivo do que o humano. Então, são exemplos que podem ser utilizados por diversas empresas e de fácil acesso. Eu acredito muito que estar aberto para conhecer o novo é uma forma de se manter competitivo, né? Porque se já é difícil para as grandes empresas, para as médias, eu acho que é se manter conectada a algum ecossistema para que ela conheça o que tem de novo no segmento dela. O excesso de informação e de tecnologias novas que a gente vê todos os dias, é super difícil a gente acompanhar tudo que existe de novo, né? Tudo que, de fato, existe de novo e está gerando resultado. Porque tem essa diferença também, né? Trazer para a aplicabilidade. Agora, muitas vezes, eu acho que estar dentro de um ecossistema, onde que essas empresas possam conhecer essas novidades e saber o que que, de fato, elas podem colocar em prática, é fundamental. Acho que as médias empresas no Brasil estão geograficamente dispersas e acabam tendo dificuldades maiores do que grandes empresas que podem estar mais concentradas no Sudeste Brasileiro. Então, quando a gente fala de uso de tecnologias, a gente tem que garantir, de fato, um foco naquilo que é prioritário para a empresa. Porque pode se perder um pouco em modismo, em hype, e aquela tecnologia não ser, de fato, aplicável na geração de resultados. Então, o que eu sempre falo é, nós vamos usar uma tecnologia com o propósito, com o foco de trazer qual o resultado novo para essa empresa, né? Então, acho que manter-se sempre focada no uso da aplicação dessa tecnologia, ela é fundamental para que essas empresas não entrem em um modismo e não se percam. Não acabam gerando investimentos em coisas que, de fato, não vão trazer resultado prático, né? As médias empresas ficam num limbo passando, muitas vezes, tendo muitas vezes mais dificuldade de um acesso a recurso, acesso ao crédito brasileiro, principalmente agora, onde a gente tem um cenário de juros mais alto no Brasil. Então, eu acho que é manter-se focado e saber exatamente o que são as tecnologias que ajudam a trazer resultados. E não utilizar isso apenas como modismo é fundamental para que elas possam continuar entregando resultado e atendendo seus clientes. Para trazer o tema de tecnologia para as médias empresas, é muito importante que essa tecnologia seja discutida na estratégia, que ela seja parte da estratégia das empresas. Não adianta a gente querer falar de temas de tecnologia, AI, que está super em ênfase nesse momento, né? Colocando isso como uma pauta de TI dentro da empresa. Isso tem que ser uma pauta da diretoria, tem que ser uma pauta da estratégia da empresa, se, de fato, a gente quer levar isso para a empresa. Colocando na estratégia, a gente desdobra isso para as outras áreas, né? Essa usabilidade precisa permear por toda a empresa. E aí a gente traz isso depois como ações do dia a dia para a gente conseguir entregar a estratégia. O foco precisa vir dos donos da empresa. A média empresa é, muitas vezes, uma empresa de dono. Então, isso precisa ser uma escolha para que seja desdobrado e permeado por toda a empresa. Não é um assunto de uma área específica. Ele precisa estar na estratégia da empresa.